Espera o meu momento Sem pedir demais Mas as falhas só me mostram os sinais Não te sinto longe Nem perto demais Mas quando me ouves é quando tu vais Não sou capaz De correr atrás Se é mais certo Então vai Porque os ventos que se escondem são reais Se é mais perto Então vai Porque o teu mundo é só teu E assim será E o segredo é não pensar Em tudo o que passa e me faz acordar Sem reservas Sem procurar Uma esperança que nos leva a outro lugar Se é mais certo Então vai Porque os ventos que se escondem são reais Se é mais perto Se é mais perto Então vai Porque o teu mundo é só teu E assim será Se é mais perto Se é uma hora ou uma vida É o nosso preço Se é mais perto Se é mesmo tudo Ou quase nada Ao mesmo tempo Então vai Se é mais certo Se é mentira ou verdade O que te peço Então vai Então vai Porque o meu mundo é só meu E assim será